Não tem cinquenta centavos de um homem aqui. Essas casas todinhas. Foi Deus que me ajudou. Eu já fiz muito serviço de homem, que tem homem que não tem nem coragem de fazer, você acredita? Quando eu morava lá no Paraná, eu levantava três horas da manhã pra pegar um caminhão de boia fria, quatro horas da manhã. E trabalhava lá, porque se eu não trabalhasse de boia fria, eu e a minha filha passava fome. E trabalhava a carpi naquele sol quente, meu Deus do céu. Tinha vez que não tinha nem café pra gente tomar. Sabe o que eu fazia? Eu ia na roça, catava aquele carocinho de café, pegava um tijolo e estregava pra tomar aquele café. O café nem ficava muito direito, porque num tijolo, num saquinho, enchia a barriga d'água e ia trabalhar. Deixava a minha filha. Aí quando eu tive as gêmeas, a minha filha tinha nove anos, coitada. Ela ajudava eu cuidar das meninas pra poder comprar as coisas pra nós não passar necessidade. Inclusive as meninas gêmeas, minhas duas, faleceram nos meus braços. Uma faleceu, tinha... Quando ela faleceu, tinha um ano, e a outra faleceu com dois anos. Casei. Aí vivi com ele nove anos. Ele era um ótimo pai, entendeu? Mas sabe aquelas pessoas assim que tem gente que é chegada a trabalhar e tem gente que não é chegada? Homem preguiçoso é raparigueiro, né? Você me desculpa. Não é verdade? Ele é só raparigueiro. Aí ele era muito raparigueiro, mas eu sempre trabalhando, sempre trabalhando. Teve um Natal que a gente... Eu tava trabalhando, esse dia não tinha nada na minha casa. Eu fui trabalhar de boia fria. Aí eu fui trabalhar, deixei ele em casa. Mas eu já tava pressentindo que ele ia morrer, sabe? É o que eu tô falando, que ele gostava muito de beber, sabe? Eu acho que deu um enfate culminante nele. Você acredita que eu não ligo pra Natal? Olha que tristeza na minha vida. No dia de Natal foi o enterro dele. Aí acabou a graça. A minha filha, pra ela estudar, eu trabalhava na roça, aí levantava cedo, trabalhava na roça até umas horas, Aí quando saía do serviço, eu ia pra aquelas roças, aquelas lavouras de milho, onde tinha aquele milho que tinha catado, já que tinha colido. Aí eu ia lá, catava aquelas espigas de milho. Ponhava num saco de estopa. Você conhece saco de estopa, né? Colocava num saco de estopa, descascava tudo e colocava lá. Quando era de noite, pegava um pau e batia. Marrava o saco de estopa e batia. Aí depois só ficava catando o sabão do milho que eu tinha de bolhada. Aí pegava aquele saco de milho e pegava a minha filha, que é a mãe da Brenda. Pegava na mão dela e ponhava o saco de milho na cabeça. Ia longe meu filho pra pegar o ônibus. Pra vender, pra minha filha estudar. Aí depois, quando eu vim pra cá, eu já tava viúva, e eu paguei 15. Porque vendeu a fazenda. Aí vendeu a fazenda, a gente teve que sair. Aí ficou um tempão aqui em São Paulo. Mas sempre eu falava assim, meu Deusinho, antes de eu partir desse mundo, eu quero pisar num lugar que seja meu, sabe? Aí comprei esse terreno aqui, foi 25 anos pra me pagar. Aí construí essas casinhas aqui, que Deus me deu. Você acredita que essas casas aqui, graças ao bom Deus, eu já falo logo assim, não tem 50 centavos de um homem aqui. Essas casas todinhas, foi Deus que me ajudou. E eu consegui. Quando eu vim pra cá, quer ver? A minha filha tinha 18 anos. Aí eu construí, não tinha água aqui. Quando eu vim pra cá, não tinha água, não tinha luz. Tem essa rua aqui, lá embaixo, tinha uma água, uma mina lá embaixo. Aí a gente tinha que pegar água lá, pra fazer as coisas. Esse cômodo daqui de baixo, eu carregava água lá de baixo, pra poder rebocar. Eu já fiz muito serviço de homem, que tem homem que não tem nem coragem de fazer, você acredita? Mas sabe aquela coisa que eu não tenho preguiça? Eu tô com 71 anos já, mas eu não tenho preguiça. Eu subo aqui nessa, naquela laje lá em cima, eu subo, eu reboco. Aquele piso lá da garagem foi eu que coloquei. Foi o dia inteiro. Foi. Faz muitos anos. A Brenda era pequenininha. Aí depois eu mei uma pessoa, vivi com a pessoa 10 anos, aí a pessoa faleceu. Ficou só eu aqui. Foi bom, mas não deixei apanhar um tostão aqui. Só morou aqui. apanhar dinheiro aqui, nada. E eu falo pra Brenda, Brenda, não deixa eu apanhar um tostão aqui. Porque tem aquele negócio. Eu comprei, isso daqui é meu, é seu. Vamos dividir, que eu ajudei também. Então, meu, não tem nada. Os mortos, os que morreram, não tem nada aqui. Eu e a minha filha, nós não era mãe e filha. Muita amiga, sabe? Muita amiga. e dei estudo pra ela, graças a Deus. Depois ela foi morar aqui. Ela casou mesmo. O pai da Brenda, ela só morou. Aí depois ela foi morar com o rapaz, graças a Deus, casou. Mas ela casou, viveu pouco tempo. Era o sonho dela, dela querer casar. Eu falei, ô Valéria, se você quer casar, minha filha, a mãe vai pegar o dinheiro da aposentadoria, você vai lá e paga o casamento se você casa. Você acredita que eu tenho o maior prazer da minha vida? Porque pelo menos ela morreu, mas realizou o sonho dela, né? Coisa mais boa do mundo é você realizar o seu sonho. Ela casou, depois ela ficou doente, foi onde que ela faleceu. Mas eu senti demais o falecimento da minha filha, porque era só um casal que eu tinha. Porque as gêmeas tinham morrido. mas Deus sabe de todas as coisas, né? Se fosse também pra ela ficar sofrendo no mundo e a gente sofrendo não ter como você dar o conforto pra uma pessoa, porque tem doença que não tem como você fazer nada. E ela sofria demais, sabe? Câncer. E ela não falou pra ninguém. Porque ela sabia meu sofrimento, que eu já tinha sofrido, acho que ela não queria que eu sofresse mais. Aí ela guardou só pra ela. Aí quando a gente foi ver, já não tinha mais jeito. Eu entrei em depressão, eu passei mal. Quase que eu vou também. E o medo de ir largar minha netinha. Deus me livre. A Brenda me dá muita força. Você acredita? Minha neta me dá força. E o meu sonho era de colocar ela no negócio de inglês, sabe? E eu coloquei. Eu falo pra ela assim, Brenda, a vó tem o maior orgulho, a vó não sabe, mas que a vó não teve, a vó tem orgulho de você. Não tenho leitura, mas Deus me dá inteligência. Ele me dá uma inteligência que eu vou falar, viu? Eu tenho o maior orgulho da minha vida. Eu tenho orgulho de eu ter coragem de trabalhar. A Brenda mesmo fica brava. Você viu ela falando que eu não parei? Eu não paro. Eu mesma, às vezes, eu olho assim, tá feia a parede. Eu vou lá, eu mesmo, reboco assim, do meu jeito. Eu olho assim, nossa, tá tão lindo. Porque agora, como se diz, o pessoal velho não precisa comer, não precisa vestir, não precisa nada. É só sentar e ter a morte chegar. A senhora não tá, não, né? Não, meu filho, não, não, meu filho, tô, não. Tem muita coisa ainda pra viver, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Quero ajudar muito a minha netinha ainda. Vou apresentar a minha neta. Vem aqui, Brenda. Minha netinha do Curacebo. Netinha é o tamanho maior que a senhora netinha. Ela me pega no colo. Ai, ela é a minha maior inspiração. O pessoal mais importante na minha vida é colocar ela em primeiro lugar em tudo, no que eu faço, nos meus planos. E sempre que eu vi o canal, eu pensei, meu, eu tenho que mandar a história da minha avó. O pessoal precisa conhecer que é a Maria Helena, a Dona Maria. E eu gosto que todo mundo se inspira. Porque eu dou só bom conselho, viu? Só bom conselho. Todo mundo, pra mim, é meio ouvido. Os colegas da Brenda, eu sou vó de todo mundo. Tenho tanto neto e vem aqui, chega, me abraça, me beija. Eles gostam demais de mim. Também eu trato todo mundo bem. Se for preciso de obrigar, eu brigo. Falo. Mas tá tudo certo. Foi um prazer a minha netinha lembrar de vovó, né, meu amorzinho de vovó. Tchau. 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 Tchau.